E aí olá Telecom não faz nada não Yeah 3 law é só escada nas coxa ali, aí os donos de Italecon não fazem nada não, tá vendo? olha aí, os donos de Italecon não fazem nada não vai lindo olha aqui, olha, a bocada é essa olha vai a bocada é essa fala galera do Mundo Aferrou estamos aqui com mais um participante aqui da trilha aqui de Jaqueira vigésima primeira trilha ecológica eu tô com o Junior esse cara aqui fez história com esse Dini o ano passado aqui em Jaqueira esse cara fez coisa aqui cara com um carro com pneu surpreendente mente grande, não conseguiu fazer Junior, é um prazer estar com você aqui meu irmão foi esse papo aqui, fala comigo, Gil Pedro pessoal, lembrando também aqui que esse camarada trabalha com internet, faça uma propaganda de sua marca aí, meu irmão rapaz, eu sou dono do provedor de internet chamado Rede Ideia Telecom do qual nós somos pioneiro na Mata Sul somos o primeiro provedor de internet da cidade de Jaqueira e na Mata Sul aqui a gente é um dos pioneiros mesmo aqui e a gente é humanidade aqui na Mata Sul somos o maior da Mata Sul e pioneiro na região a melhor internet que tem aqui na Mata Sul liga o nome da internet aí, meu irmão Rede Ideia Telecom Rede Ideia Telecom pessoal, faça o número de contato aí, Julião 0800 406 29 01 vocês estão ouvindo, né pessoal, vai repetir 0800 406 29 01 agora a gente vai falar dessa máquina aqui, gente olha, Dini, qual é a potência do motor desse carro, Juliano? rapaz, esse motor tem 85 cavalos de potência, aparentemente pequeno galera, eu tenho visto esse carro nas trilhas olha, ele é Dinho Holanda lá de Maceió, tem um carro desse que ele tem dado o pau, o vermelhinho e muita gente é, eu quero conhecer ele é Dinho Holanda, um cara retalho o Dinho dele é assim feito seu, bem novinho também então esse carro tem 83 e poucos cavalos de potência isso, 83 e poucos cavalos de potência você está usando o pneu fronteira, né? pneu fronteira e o kit lift o pneu fronteira está com o pneu esse ano é tudo que tem de modificado dele, apenas isso só o 2 é isso e o desempenho desse carro é maravilhoso, né Juliano? é, é, é Juliano, é quanto tempo está com essa máquina aí? dois anos, dois anos e três meses por aí, no máximo dois anos, está dois anos, né galera? esse carro tem atendido as suas expectativas? muito, muito bom, muito bom o carro atende as expectativas, não deixa a desejar por ele ser mais estreito que os outros carros às vezes eu passo em lugar que carro mais largo não passa e o entre-enche dele também, né Juliano? é, o entre-enche dele ser curto, ajuda muito ajuda muito ele nesses mandamentos que está aqui a primeira trilha que você fez, que eu participei foi o ano passado aqui na trilha Jaqueira nós temos vídeos lá no canal a gente participou dessa trilha Jaqueira a outra trilha que eu participei oficialmente eu passo muito passeio com os meninos mas a outra trilha foi do Sairó Sairé Sairé foi muito boa no ano passado esse ano nós fizemos esse ano eu não fiz no ano passado pessoal, o que a gente traz aqui nesse nesse quadro que a gente tem é relação ao carro e o proprietário o que ele fez nesse carro aqui? foi colocar quatro pneus fronteira que na época ele não tinha não era juntinha não relativamente ele é muito baixo ele é totalmente original né e você fez o o kit lift duas polegadas kit lift né, duas polegadas aumentou duas polegadas e aumentou cinco centímetros os polegadas é que valuta cinco centímetros esse cara trabalha com esse carro esse cara se diverte com ele pronto eu tenho os pneus original dele e deixo na minha garagem quando eu for trabalhar agora tudo eu vou tirar isso pra mim ele é o carro de tudo ficou muito lindo esses pneuzinhos pequenos é, e assim os pneus aí na tenda largura e do fabricante entendeu esse pneu tem a mesma bitola do pneu original do pneu original porque assim se eu aumentasse mais poderia ser que o motor dele não aguentasse o peso não aguentasse mais isso e aí poderia ter problema de cardã outros detalhes que com esse pneu pretendo não ter é porque uma coisa pessoal que ele citou aqui agora eu vou falar com vocês muita gente pensa que é só chegar no carro desse colocar uma roda grande um pneu grande não pessoal pra fazer isso tem que mudar toda a estrutura do carro porque tem toda a questão de engenharia que é calculada então assim o cardã ele tem uma força de torque que ele é programado pelo engenheiro por exemplo ele é de tração se você botar um pneu que tem uma tração excessiva ele pode bater o carro de outro afilamento com certeza travou esse carro ele tem a vantagem de ser muito leve isso é um carro pesado principalmente justamente isso é bom a gente conversar porque muita gente tem esse meu primeiro carro eu pensava que eu podia colocar uma rodona grande o pneu original grande mas você muda completamente a gente a rodona da provoca esse carro aqui na pista tá horrível foi esse pneu né tá horrível porque hoje eu freiei e assustei ele quase não freia porque o atrito dele na pista é pequeno a área de atrito é muito pequena na pista área de contato de contato exatamente é muito barco aí a direção fica muito macia é perigoso o carro sobrar depois que eu vou ter esse pneu na pista só eu tô dirigindo eu tô deixando de vir dirigir aí logo logo até você sentir o carro é não mas com esse pneu não pode ter cair o carro só pra e você comer rapidinho é só pra passar o evento só no tempo o evento já queira ô Júnior me diz uma coisa sua paixão pelo off road começou quando? rapaz começou quando eu tinha um coça eu tinha um coça que eu fiz história com o coça pessoal ele tinha um coça viu eu tinha um coça pra você ter ideia eu comprei um coça por 22 mil um ano depois eu vendi por 12 todo mundo que me levou calor hoje perdesse 10 mil poxa mas olha eu ia pra Serra da Prata do Coça Serra do Espírito essa serra que você vai subir amanhã eu subi ela de coça já subi ela de coça da chuva parece mentira Serra do Espírito é ah pessoal é liso mesmo fazendo sol aí eu subia ela de coça no tempo da dificuldade era o carro que pia eu subia muito pra fazer trabalho de telecomunicação aí subia Serra do Espírito Serra da Prata ia pra Multigênio pro Coça eu que tava agregando aqui esse coça ele não tinha equipagem nenhuma esse trabalho seu foi lhe dando experiência no mundo da FIRO exatamente trabalhar com telecom levar telecomunicação a lugares remotos foi que me trouxe essa experiência para o FIRO aí a turma disse que eu gostei eu fazia eu já subi Serra da Prata de coça ali é subi uma vez com o Dicombe uma vez eu subi Dicombe é bom Dicombe no dia de chuva se voltar de ré dali não tinha como voltar não Dicombe de chuva então assim com outros carros que não eram apropriados eu consegui muitas filipestras muita mesmo no off-road não tivesse muita traquinagem muita traquinagem acabei muito carro meu que não era equipado no off-road entendeu e assim quando eu pude hoje graças a Deus meu trabalho é mais suave tem equipe tem outros carros eu não preciso tanto estar nesse mundo off-road com o meu carro mas não mas agora virou uma paixão no esporte agora entendeu deixou de ser aquela obrigação de ter que ir pra eu gostar de mim olha Júnior eu vou fazer uma pergunta aqui a você e você vai ficar bem à vontade pra responder por que um Dicombe? vou lhe explicar eu fui bem curioso eu saí faz 14 anos eu incisava subir a Serra dos Filhos em tempo de chuva meio no inverno pesado e eu não conseguia subir o meu Fiat na época e eu ia falar com os amigos da usina era o Fiat Uno mas tinha a escada em cima não? tinha eles que mais escada eles correm mais é aí a gente fazia o seguinte eu pegava o dinheiro do intestado da usina e os caras me levavam até lá em cima e voltavam esses dias um amigo meu chamado Paulinho Paulo o nome dele Paulinho eletricista ele me lembrou o seguinte esse dia ele põe esse carro comigo aí olhou pra mim se tu lembra que um moleque com 22 anos aos 14 anos atrás tu dizia que vou comprar um carro desse pra mim aí eu disse rapaz eu nem lembrava mas o subconsciente é o negócio da vida a gente sonhou acabou que não teve sonhei naquela época realizou 14 anos 12 anos depois e eu nem lembrava que eu tava sonhando naquela época então tava no subconsciente subconsciente exatamente aí tava em off né em off aí quando eu fui comprar um carro que foi engraçado a hora que eu fui comprar esse carro tu chegou e gostou dele de cá? foi assim eu já tava conversando com o vendedor fretando com ele e eu tinha ido e eu tinha ido na ronda na ronda comprar um carro e o cara me mostrou outro carro lá o HRV e eu comecei a comprar o carro aí eu com a esposa meio assim aí teve um momento que eu olhei pro carro olhei pra esposa e disse olha o carro é muito bom muito bom mesmo mas não saiu da minha cabeça um dia aí o vendedor olhou pra mim peraí o senhor quer um carro ou o senhor quer um brinquedo veja aí se eu quiser um carro o senhor leva vamos fazer um brinquedo aí eu olhei pro vendedor como se fosse hoje um senhor de idade já olhei pra ele disse muito obrigado isso acabou de resolver o meu problema se vai levar o carro eu digo não eu vou buscar o outro ele foi ignorante não foi por ele ser ignorante ele me lembrou que quando você tem um sonho você não tem que estar nem aí pra que os outros acham é as vezes quando você vai comprar um carro aí quando você vai comprar um carro todo mundo lhe dá a opinião não é assim? todo mundo é não fosse o teu eu comprava amarelo fosse o teu eu comprava azul fosse o teu eu comprava esse fosse o teu eu comprava outro mas o sonho é seu você tem que viver entender essa aí toda vez que eu dizia pra eu comprar um Digno eu era ignorado rapaz olha aí pessoal aí um momento eu acordei depois desse vendedor foi a última estrada eu digo pronto aí liguei pro vendedor e disse eu quero um Digno eu quero laranja peça duas cores mais duas cores laranja ou amarelo e que nas três cores são branco agora se vir branco eu não quero não eu quero ou laranja ou amarelo aí não é suja muito aí ele ligou pra mim o vendedor é muito normal eu gosto de ser normal eu falei tudo aí ele ligou pra mim e disse olha seu carro chegou a coisa mais linda do mundo o modelo novo 2022 acabou de chegar aqui na loja eu tô ligando pra você é seu carro só estou indo e agora olhar quando eu cheguei esse é o que der laranja quando eu cheguei ele é amarelo e o cara é melhor é mais bonito que o laranja eu quero esse mesmo aí já saí com ele pessoal e é isso aí esse carro tem ar-condicionado ar-condicionado vidro elétrico direção hidráulica taxa de redução isso redução dele é bruta pessoal mais um quadro do Fala Comigo Jipeira aqui com o nosso amigo Júnior da rede ideia ideia telecom pessoal um abraço a vocês até o próximo vídeo vai brigar valeu pessoal valeu Júnior tamo junto foi boa foi boa foi ótimo